Olá a todos os amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos a Cutelaria Artesanal Peniel. Meus amigos, quero mostrar para vocês aí o resultado da nossa faca Ilha SOS. Está pronta, a faca ficou realmente linda. Feita em aço carbono 5160, 6 milímetros de espessura a faca, oxidação em percoloreto de ferro. Ela tem aqui o zingrinado, o finger grip para dar um apoio aqui, para o dedo não escorregar, para não ir para cima da serra. Tem essa serra aqui, 100% funcional pessoal. Tem essa parte aqui da faca, que é para cortar cinto, para cortar couro. Eu peguei até aqui um pedacinho de couro aqui para vocês verem, que funciona mesmo. Está vendo pessoal? Funciona mesmo, isso é para vocês verem. O couro corta, o serrilhado corta couro? Corta também. Olha aí pessoal, está vendo? Faca está afiada? Está afiada também. Então, todo nosso trabalho aqui pessoal, ele é 100% funcional. A gente não faz faca aqui com alguns detalhes só para enfeite não. A única coisa que a gente coloca aqui em feite é os pinos mosaicos aqui na faca, quando o cliente pede. Mas tudo aqui é funcional. Aqui é um pegador de panela, aqui é um quebrador de arame. Ah Israel, o pessoal está me pedindo, faz um vídeo aí. Eu já tenho pessoal, vídeo no meu canal aí mostrando o serrilhado cortando corda. Agora eu mostrei cortando couro. Pegando panela no pegador de panela. E quebrando o arame também. Já tem aí, pode procurar no meu canal. Eu sempre gosto de mostrar aí as nossas facas aí, as funcionabilidades que ela tem, né? Tem esses três passadores aqui, para fiel. Que serve para você amarrar sua faca, para fazer uma lança também. Já expliquei também para vocês. O pessoal está lá, fazendo uma pescaria lá, não tem um... Está sobrevivendo, fazendo uma pescaria não. Está sobrevivendo lá no mato. O único instrumento que ele tem a faca dele, ele pode amarrar para fazer uma lança. Isso aqui, se ele enfiar em um peixe, obviamente que isso aqui não vai sair. Peço desculpas para vocês as zoadas aí das bombas, né? Que chega essa época junina aqui na Bahia, é assim mesmo. Não para não, pessoal. E está chovendo também. Agora que foi uma hora que deu para mim fazer esse vídeo aqui. Não vou parar não. É... Aqui para... Para você prender aqui, né? Numa penetração de um peixe. Quando você levantar o peixe, não vai ser que isso aqui vai ficar como um gancho, né? É uma faca que... É 100% funcional mesmo. É uma faca que você vai usar para... Nas suas atividades aí, madeiras de sobrevivência. Uma faca que vai trazer para você aí, ó... Várias funções em uma peça só. Não é uma peça muito larga, para não ficar aquela coisa muito grande, muito robusta. Ela tem 22,5 cm de lâmina, 5 cm de largura dessa ponta, essa ponta que é essas extremidades aqui. 5 cm de largura. E 38,5 cm de comprimento total. A empunhadura dessa daqui foi feita em Jacarandá da Bahia. Madeira bonita também. Os pinos é em latão. As nossas peças, pessoal. Olha o acabamento das nossas peças. Olha aí como é unido, ó. Aqui é toda aderida com cola epóxi também. Por que a cola epóxi? Porque a cola epóxi, pessoal, ajuda a aderir a madeira aqui nas talas. E ajuda também contra... Entra água, né? Entre aqui as talas e o aço. Isso vai evitar o quê? A oxidação dentro das talas. Porque é a parte das facas, geralmente, que mais enferruja. É a parte de dentro aqui. Entre as talas aqui. Então, tudo isso aqui já previne. Um rapaz até comentou esses dias aí no meu vídeo. Falou, será que não precisava colocar cola epóxi, não? Que isso aí é só atrapalhar a manutenção. Manutenção, como quando você vai dar manutenção num cabo que é pinado. Que você não pode retirar. Só se você quebrar. Então, o comentário dele foi sem sentido nenhum. A bainha dela. Eu já fiz uma bainha diferente. Uma bainha de saque rápido. Já que é uma faca de sobrevivência, né? Uma bainha de saque rápido. Só dá para usar no sentido vertical. Essa bainha aqui. Entendeu? Porque aqui... Esse passador aqui fica preso. Certo? Coloquei aqui, ó. Dois botões. Para segurar bem. Não tem problema de estar lá balançando e soltar. Aqui você pode tirar e colocar sem precisar tirar o seu cinto. Está vendo? Não precisa você tirar o cinto. Isso tudo atrapalha, né? Ficar tirando o cinto e colocando o cinto. Você colocar uma bainha é complicado demais. Não tem esse problema também. Uma bainha de saque rápido. Uma bainha bem compacta. Ela é moldada no modelo da faca. Certo? Espero que vocês gostem. Vou deixar o meu contato aí na descrição. Meu número de WhatsApp. Para vocês encomendarem a peça de vocês. Pessoal, no meu canal aí, eu tenho vários modelos de facas. Dê uma olhada nos meus vídeos. Que vocês vão ver. Ah, eu esqueci também que fala sobre essa função aqui, ó. Que aqui você pode amarrar uma corda e prender na sua perna também a bainha. Certo? Para ela não balançar. Tá bom, pessoal? Um abraço e que Deus abençoe vocês.